Como é que é pessoal? Eu sou o David e venho aqui dar-vos uma mensagem e quero-vos agradecer imenso por estarem a participar neste encontro de Ciência Viva de Lagos, ok? É muito importante aquilo que vocês estão a fazer. Ouvi dizer que foram-se cerca de 650 pessoas. Malta, estou mesmo contente, ainda por cima de saber que é a nossa geração que está a fazer isto acontecer, ajudar o planeta, proteger o ambiente, a natureza é mesmo muito importante, ok? E nós ao longo do tempo estão-lhes havido a descuidar com isso, não pode ser, é mesmo importante vocês irem participar. Malta, abraço, beijinhos, obrigado!